Música Uma delegacia especializada no combate à lavagem de dinheiro foi inaugurada oficialmente pela Polícia Civil A unidade, localizada no Palácio da Polícia, centraliza as investigações complexas da mais alta hierarquia criminosa Tem o objetivo de centralizar as principais investigações nessa área e também orientar autoridades policiais e agentes policiais No sentido de como conduzir investigações desse parâmetro A estrutura pioneira no Rio Grande do Sul e a segunda no país conta com sete servidores entre delegados e agentes de polícia Desde o início das atividades, no início do ano, a delegacia já apreendeu cerca de 5 milhões de reais oriundos de atividades criminosas Acredito eu também que se esse é um passo maduro e ele é necessário Também eu acredito que é uma forma mais objetiva, correta e científica de combate ao tráfico Consequentemente, furtos, roubos, homicídios e latrocínios Eu acho que isso é buscar, trabalhar e agir na raiz do problema